Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você tá no meu canal Manualidades da Maris. Valorize o trabalho artesanal e inscreva-se aqui no canal. Pessoal, eu tô transformando o ambiente aqui da minha casa, um cômodo, e o projeto que eu vou fazer hoje com vocês, ele vai compor a decoração desse ambiente, junto com outros itens de decoração, que eu vou mostrar um passo a passo pra vocês aqui no canal. E pro vídeo de hoje eu vou usar essa barrica de massa corrida, que eu achei dentro de uma caçamba voltando do trabalho. E a primeira coisa que eu fiz é tirar o fundo aqui da barrica e vou retirando esses grampos aqui, utilizando uma pequena chave de fenda. Vou puxando os grampos com um alicate. Olha lá, já saiu o fundo. E eu vou guardar pra utilizar em outros projetos. Agora eu vou retirar as fitas adesivas e as etiquetas. Venho agora com uma lixa bem fininha e vou lixando a borda de toda a barrica. E agora eu vou dar uma dica bem importante pra quem quer trabalhar com barrica de massa corrida. Dessas de papelão. Essas barricas sempre acabam soltando esses pedacinhos, essas pontinhas, olha aqui. E a minha dica é pra não puxar essas pontinhas que soltam aqui. Porque essas barricas de papelão, elas são feitas em espiral. Se você puxar essa pontinha, você vai desmontar a barrica. Então quando soltar essa pontinha, você precisa colar. Aqui a imagem ficou cortada, mas eu tô passando a cola branca aqui na pontinha e colando. Eu vou usar agora a tinta PVA branca. Vou acrescentar umas duas colheres de batida de pedra. Informações sobre a batida de pedra estão aqui na descrição. Eu vou começar pintando pela parte de dentro da barrica. Eu gosto de utilizar a batida de pedra misturada na tinta, porque ela dá uma protegida na peça. Ela dá tipo assim uma emborrachada. E também serve como primer. E pinto na parte de fora também. E aqui pessoal, eu passei duas de mãos na parte de dentro e uma só do lado de fora. Vou usar agora esse pedacinho de madeira. E é uma madeira bem fininha. Ela é só de um outro projeto. Até aqui desse lado, olha, tá colado o filtro. Mas não tem problema, tá? Porque não vai aparecer. Quanto mais fina for a madeirinha, melhor. Essa é a mais fina que eu tinha por aqui. Agora eu posiciono a barrica aqui em cima da madeirinha, medindo aqui o meio. Venho fazendo marcações com o lápis aqui pelo lado de dentro, desse jeito aí que eu tô fazendo. Agora eu vou cortar com a serra tico-tico na marcação que eu fiz. Agora com a furadeira e uma broca copo, eu vou fazer um furo aqui no meio da madeirinha. Encaixei a madeirinha dentro da barrica. Virei do outro lado e medi 14 centímetros. Aqui eu preciso que a parte de cima fique maior do que a parte de baixo. A parte de cima vai ficar o filtro e a parte de baixo vai ficar a parte da madeira. Agora que eu medi que tá tudo retinho, eu venho marcando com o lápis, contornando aqui a ponta da madeira, do lado de baixo e do lado de cima. Depois foi só tirar a madeirinha. E com o agulhão, eu vou fazer dois furinhos dentro da marcação da madeirinha. E agora eu vou usar quatro parafusinhos desses aqui, bem pequenininhos. Mas antes eu vou usar a cola branca. Eu venho com o pincel e passo a cola bem em cima da marcação que eu fiz. Encaixo a madeirinha, tomando cuidado pra que as pontas fiquem bem em cima da marcação. E agora sim eu venho com os parafusinhos. Encaixo aqui no buraquinho que eu fiz com o agulhão. E venho com a chavinha de fenda, rosqueando até prender a madeirinha do lado de dentro. Quanto mais enterrar as pontinhas dos parafusos, menos aparente vai ficar. Agora eu venho passando a cola branca, utilizando um pincel. E venho colando esse tecido aqui que eu comprei. Que vai combinar com a próxima peça que eu vou fazer, pra aquele ambiente que eu vou transformar. Esse tecido pessoal é um tecido aqua block, que é aquele tecido próprio pra tapeçaria. Mas aqui pra esse trabalho você pode usar o tecido que você quiser. Venho contornando então toda a barrica. Vou cortar a diferença de tecido que ficou aqui nas bordas. E com o pincel eu venho passando a cola branca nas bordas, ao redor de toda a barrica. E com a tesoura eu faço alguns picotes. E depois foi só virar a dobra pra dentro. Eu vou fixar com alguns prendedores até que cole totalmente. Olha só essa madeira que eu achei num terreno baldio. Isso aqui tá parecendo uma base de guarda-sol de piscina. E essa peça aqui pessoal, tava dentro desse buraco. E ela tem o tamanho exato da profundidade desse buraquinho aqui. Bom, agora usando a minha esmerilhadeira, eu vou tirar toda a pintura ressecada aqui dessa madeira. Quero deixar ela bem lisinha. E se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like. Se você gosta de artesanato e decoração, inscreva-se aqui no canal. E se você for usar a esmerilhadeira, use com óculos e tenha bastante cuidado. O próximo passo foi medir a profundidade do buraco. E ele tem 9 centímetros. Então eu vou fazer uma marcação aqui do lado de fora, na lateral, de 8 centímetros. 1 centímetro pra cima do fundo. Venho então com uma broca mais grossa e faço um furo na marcação que eu fiz. Até que esse furo ultrapasse e chegue lá dentro do buraco. Porque eu preciso passar um fio de eletricidade, olha só. Aposto que você já adivinhou o que vai ser aqui esse objeto. Fica até o final do vídeo que você vai ver que coisa mais linda que ficou essa luminária, gente. Ah, sabe aquela pecinha que eu tirei de dentro da madeira? Lembra que eu fiz um furo lá que atravessou o buraco? Eu preciso cortar essa peça, o fundo dela, pra que ela não bata ali no fio. Então eu vou deixar ela mais curtinha. Vou deixar ela com 7 centímetros. Prontinho, agora não vai atrapalhar a passagem do fio. E como ela tá bem desgastada, essa peça aqui, eu vou dar uma lixadinha nela. E olha o cano que eu achei aqui em casa. E por incrível que pareça, ele se encaixa direitinho aqui nessa peça, gente. É sempre muito impressionante como as coisas se completam. Parece que elas foram feitas uma pra outra. Agora eu vou dar uma lixadinha em tudo, pra que a tinta consiga aderir melhor. Vou usar a batida de pedra de novo. Só que aqui, pessoal, eu vou pigmentar direto na batida de pedra. Eu não vou nem usar a tinta. Lembrando que as informações sobre a batida de pedra estão aqui na descrição. Vou acrescentar bastante desse pigmento aqui na cor castanho. Quero chegar na tonalidade da madeira. Venho pintando as duas peças com o pincel e alisando com um rolinho de espuma. E aqui eu passei três demãos. Pessoal, eu vou usar esse fio que eu tenho aqui de um outro abajur que eu fiz. E como eu preciso dele bem comprido, eu precisei fazer uma emenda. E agora eu vou passar o fio pelo furinho que eu fiz. Até sair pelo buraco maior. E agora é só passar pelo cano. E eu preciso passar o fio até que ele chegue do outro lado. E agora é só encaixar no buraco. E como eu quero escurecer e proteger essa peça, eu vou usar esse verniz marítimo fosco que eu escureci com um pouco de pigmento em buia. E aqui, pessoal, como o verniz é abate dissolvente, eu não sabia como a batida de pedra é reagir com ele. Porque a batida de pedra é a base d'água. Então, confesso pra vocês que eu fiquei bem apreensiva. Porque a impressão que eu tinha é que ia derreter tudo. Mas no final deu tudo certo, vocês vão ver. E aqui na parte de baixo da madeira, eu coloquei esses protetores de EVA. E olha aí a ponta do fio que passou do outro lado. Vou instalar um soquete. E aqui eu vou colar com cola quente. E agora foi só fixar a cúpula. Tá pronta a minha luminária de chão. E essa é uma pequena amostra do que vem por aí. Porque essa luminária de chão vai compor um novo ambiente aqui na minha casa. Mas é surpresa, logo, logo vocês vão ver. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E ative o sino de notificações pra ficar sabendo de todos os vídeos que eu vou publicar por aqui. E eu agradeço demais a sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo e até mais. Um grande beijo e até mais.